Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aí seu amigo Carlos Maggioli com mais um vídeo aí Venho agradecer vocês aí todos os dias, né, pelas curtidas, pelos comentários E sempre aí compartilhando, né, e se inscrevendo no canal, que eu sempre agradeço aí Vocês gostando de mais um vídeo, se inscreva no canal, dá aquela moral, não esqueça de assinar o nosso sininho e notificações Galera, hoje eu tô vindo com um vídeo aí, né, que hoje não tem serviço na rua Tem serviço na rua pra retro, mas só que a máquina foi trabalhar com outro operador Hoje eu tô na manutenção, na firma aqui, aí tô aqui, ó, tô arrumando as coisas aqui Aqui é a bagunça do quartinho, quartinho da empresa aqui, ó, onde tem, vou mostrar pra vocês aqui, ó O-rings, né, pros pistões da máquina, pro sistema hidráulico Aqui também, ó, kit O-ring, né, abri aqui pra vocês verem o que eu falo que é kit O-ring Vem todas as medidas praticamente, não medidas grandes, mas medida média aí, ó Kit O-rings, entendeu, de alta pressão Aqui embaixo também o outro, também é a mesma coisa, né Aí vem aqui, ó, vou mostrar pra vocês, né, o carpete aí do Volkswagen Tem um carpete guardado ali dentro da Mercedes-Benz Tem aqui embaixo também da Mercedes-Benz, né Aí tá aqui, ó, que a gente junta a MWM Que foi o motor da máquina que foi feito, né Tá embaixo aí também, ó A gente sempre tem que ter porque você não sabe dia de manhã, né Sempre depende de uma pecinha ou outra aí, ó Bomba Bomba pra acionamento de caçamba Isso aí Aí eu tô na manutenção aqui, tô limpando aqui, organizando aqui Aqui, ó, mangueira pra caramba Mangote, né Cabo de chubeta Aí eu tô organizando isso aqui, ó Chave de roda Valeu? Aí daqui a pouco eu volto com isso aqui mais organizado Óleos, óleos Óleos de motor Óleo OW46 Que é óleo de torque, não Óleo de caixa ou transmissão Entendeu? Da JCB É, aqui tem óleo de motor também Óleo hidráulico Tudo nas bombonas aqui Só que tá cheio de poeira, né A gente mexe, não mexe direto Aí fica tudo cheio de poeira Óleo sem Entendeu? Aqui umas ferramentas velhas Aí eu vou dar uma organizada aqui Daqui a pouco eu volto mostrando pra vocês como que Como que ficou, tá Porque eu já comecei aqui Eu tirei muita bujinganga Botei aqui dentro dessa Dessa caixa aqui Umas vasilhas de água também tá aqui E as daqui são quando vai pra obra Entendeu? Tá tudo velha Já falei patrão pra trocar As daqui tão tudo velha Tá? Aí eu tô organizando aqui Depois eu venho aí com Mostrando como que ficou Valeu? Um abraço aí Fala aí galera Tô vindo finalizando o vídeo aí Mostrando pra vocês aí A organização que ficou do quartinho Entendeu? É Dia de sábado é assim mesmo Tem hora que Que não tem nada pra fazer A gente tem que organizar Os olhos todos organizados Aqui é a caixa de bagunça, né? Que são pedaços de Algumas sobras de peças Gancho Pino Aqui também A gente sempre coloca aqui E essa outra aqui Aqui se encontra Alguns ganchos E chaves de roda Também Macacos organizado Entendeu? Aí são as cintas Que a gente sempre precisa utilizar As caixas de filtros Todas organizadas Alguns filtros JCB aqui em cima Aqui onde ficam os ovingues E aqui Aqui são As onde tem as peças Dos motores, né? Aqui são onde tem o As juntas As juntas de cabeçote Junta de bomba Valeu galera? Vocês gostando do vídeo aí Daquela moralzinha Daquele likezinho Podendo se inscrever no canal Eu agradeço muito E se puder compartilhar Com seus grupos de zap Vai ser magnífico Valeu galera? Um abração do seu amigo Carlos Maggioli Eu tô esperando aí Umas respostas Pra gente Começar o serviço Lá em Cosmos, né? Zona Oeste Lá do Rio Pra começar o aterro lá Mas por enquanto A empresa lá pediu Pra dar um Um guenta Dar uma segurada aí Valeu galera? Forte abraço Do seu amigo Carlos Maggioli Tamo junto, hein?